Depois de 63 anos no ar, a Rádio Continental foi encerrando, nas últimas semanas, sua prestação de serviços à comunidade. Prepare o seu coração aí, porque vem uma nova versão de uma FM muito mais dinâmica, com muita informação, com mais jornalismo e com muita música de alta qualidade. Na migração das rádios AM para a FM, a Continental entra nesse processo, abrindo espaço para uma nova era, marcada pelo surgimento de uma emissora que chega trazendo um padrão que já é sucesso em grandes capitais. Depois de mais de um ano de projeto e seis meses de construção e aparelhamento desse estúdio com uma gama do que é a de mais moderno no mercado, a Folha FM surge no dia do aniversário da cidade, abrindo seus microfones para a comunidade. Nas etapas do projeto, primeiro veio a montagem da torre, projetada para o melhor resultado de transmissão, num trabalho que consumiu três semanas. Em seguida, começou a instalação do moderno transmissor. Enquanto isso, o estúdio começava a receber a bancada e a mesa de som, dando forma ao sonho da nova FM de campus. E nas últimas semanas, o projeto ganhou o formato definitivo, revelando a potência da nova janela do Grupo Folha de Comunicação. Há quase 30 anos, em frente aos microfones, Cláudio Nogueira revela a emoção de participar desse importante capítulo da história do rádio campista. Poder inaugurar uma rádio com nova programação, com novos equipamentos e com a tradição que tem a Folha da Manhã, é sem dúvida nenhuma, por um lado, muito alegre, muito feliz e por outro, a responsabilidade gigantesca da gente poder fazer tudo isso. Mas é como eu te disse, ninguém faz nada sozinho. Outros grandes companheiros também estiveram aqui e estarão aqui ajudando a gente a fazer esse trabalho ficar impecável. Com 45 anos de uma carreira de sucesso, marcada por passagens por grandes emissoras, o comunicador Marco Antônio Rodrigues será uma das grandes vozes da Folha FM. Na concepção do espaço do estúdio, ele utilizou o talento de arquiteto, que combinado ao dom de comunicar, resultou em perfeitas soluções para o complexo. E fazer parte do projeto, desde o início, é que sempre foi uma coisa que eu quis fazer e nunca fiz. Eu participei de grandes lançamentos de rádio, mas não ajudando, entendeu, na montagem, quer dizer, fazer essa mesa aqui, desenhar essa mesa aqui para o estúdio e inaugurar a Folha FM no dia do aniversário da cidade, eu acho que é um presentaço. O Claudio já explicou muito bem o que a gente pretende fazer, vamos fazer o melhor possível e muitas coisas serão ajustadas, evidentemente, porque o começo é quase que impossível, você está com tudo pronto, mas uma coisa a gente garante, jornalismo de primeira qualidade, música de primeira qualidade, nós teremos. Agora, basta sintonizar 98.3 MHz e descobrir a novidade que veio para mudar o conceito de rádio no norte fluminense. Folha FM molar Música 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 Obrigado.